Bom dia, gente. Eu sou Cal Amorim, sou representante do Blockchain Research Institute, que é uma iniciativa do grupo Tapscott, do Dom Tapscott, com quem eu trabalho já há alguns anos em alguns projetos, na área de colaboração, não especificamente na área de blockchain. Há um ano atrás, no lançamento do livro Blockchain Revolution, nós compramos os direitos desse livro e editamos de forma colaborativa, totalmente pago com criptomoeda e colocamos no mercado. Lançamos em abril, quando o Dom lançou essa iniciativa. E um pouco do que eu posso pegar dessa iniciativa, porque todo o material que a gente produz ainda está sobre alguns disclaimers e NDAs, eu vou tentar trazer para vocês. A ideia é a gente, do Instituto, acelerar a adoção do blockchain por empresas, governos, instituições, mostrando o potencial que vai além do Bitcoin. Eu sei que às vezes é complicado a gente vir numa conferência onde tem muita gente no mercado de Bitcoin, trabalha e opera com criptomoedas, mas a nossa visão é que o blockchain representa um avanço muito grande para a sociedade, como a gente acabou de ver. Nós estamos falando em desenvolvimento econômico, nós estamos falando em inclusão, nós estamos falando em redução de pobreza e eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Por que a gente começa a falar sobre isso? Primeiro porque nós erramos feio nas previsões todas que nós fizemos e o Dom Tapscott é o primeiro a falar sobre isso. Ele fala no livro que em cinco anos, e ele fala isso em 2016, o mercado de investimentos seria completamente outro. Aí todo mundo fala, esse Dom Tapscott é uma fraude. É, ele errou. Foi em um ano. Não foi em cinco. Então, quando nós estamos falando, o livro foi lançado por aqui. Maio desse ano, começou um movimento de ICOs que hoje já supera todos os investimentos de venture capital feitos até agora. Então, em pouco mais de quatro meses, o mercado todo de investimento startup mudou. E quando isso muda, a gente pega um quadro desse tipo, onde a gente vê a participação no market cap de todas as criptomoedas do Bitcoin cair para a metade. O Bitcoin é importante? É importante. Eu não estou aqui para dizer que o Bitcoin não é importante. Imagina, eu uso o Bitcoin nas minhas operações diárias, acho o Bitcoin uma coisa genial. Acho ele genial por tudo que ele representa. Mas, a gente tem que começar a olhar que outras coisas geniais estão acontecendo e estão acontecendo e estão mudando o panorama do que a gente vai ver. Como é que ele muda o panorama? Como muda o panorama é porque o blockchain vai passar a ser o protocolo base de qualquer inovação que a gente vai ter pela frente. Vamos falar de inteligência artificial? Bacana, vamos falar de inteligência artificial. O blockchain é um protocolo base para ela acontecer. As transações financeiras vão ter que passar toda a informação, dados, confiabilidade, vai estar tudo registrado aqui. Seja para um veículo autodirigido, seja para qualquer coisa baseada em IoT. O blockchain vai ser o protocolo onde isso tudo vai estar acontecendo. Por que que ele vai ser? Porque ele tirou a gente disso daqui. O Bitcoin e o blockchain tiraram a gente, realizaram na verdade a promessa da internet. Tudo que foi prometido para a gente em 94 ficou lastreado no conteúdo. A gente não podia transmitir valor. Exatamente pelo problema do gasto duplo. Quando eu mando um e-mail com um arquivo em PDF para apresentação aqui, ou um PPT para apresentação aqui, eu não estou mandando original. Estou mandando uma cópia. Eu posso mandar uma para ele, uma para ela, uma para ele, para ela. Eu vou gerar quantas cópias eu quiser. Isso é ótimo para conteúdo. Isso é super legal. Para quem ouvir música, a gente sabe como é que é. Não é legal para caramba. Agora, e se eu precisar mandar 100 reais para ele? Eu posso mandar mais 100 reais para ela, para ele dos mesmos 100 e manter 100 aqui? Não é isso que a gente quer. A gente quer que quando eu mande 100, os 100 foram e ficaram lá. Eu não fico com uma cópia deles para gastar de novo. Quando a gente consegue fazer isso via o blockchain, a gente inaugura a era da internet do valor. E aí eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de identidade, eu estou falando de voto, eu estou falando de obras de arte, eu estou falando de direito de propriedade intelectual. Eu estou falando de transitar tudo quanto é ativo, que não pode ser replicado. E essa é a grande sacada. A gente consegue daqui para frente estar transmitindo valores. E eu não posso falar, por exemplo, de energia distribuída se eu não tenho valor transitando entre quem está produzindo e quem está consumindo. Eu posso instalar um painel solar e falar, não, vou botar um painel solar e o meu excedente eu vendo. Ok, e como é que eu controlo isso? Vai vir um cara ficar sentado na minha casa medindo a cada 15 minutos quanto eu produzi e quanto eu consumi? Eu vou ter que pagar um boleto? Não. Vai ser tudo automatizado. Vai tudo correr aqui. Qual é a moeda que vai correr isso? Qual é o meio de pagamento? Qual é a forma? Eu não sei. Todos os investimentos em startups, toda a parte de equity, vai estar tudo registrado lá. Nós vamos poder pagar uma coxinha ou uma cerveja com uma participação numa startup. O intermediário de confiança sai, mas ele não desaparece. Nós vamos ressignificar o intermediário. Esse intermediário vai ter que prestar serviço. Esse intermediário vai ter que agregar valor ao sistema. Ou ele vai desaparecer. Ah, vamos acabar com os bancos. Ah, vamos acabar com os cartórios. Eu tenho 52 anos. Já ouvi que ia acabar o rádio. Eu já ouvi que ia acabar o cinema. Eu já ouvi que ia acabar a televisão. Hoje eu desligo a televisão, vou ouvindo o rádio no meu carro, que já falaram que vai acabar também, para assistir um filme com a minha mulher. Agora, ressignificou tudo isso. O cinema agora é uma experiência. A televisão é uma experiência. O rádio se reinventou e começou a prestar um serviço de forma distribuída para se adequar. A mesma coisa vai acontecer com os intermediários. Eu cito uma coisa, me falam, vai acabar os cartórios. Grande bobagem. Nós temos 15 mil cartórios no país, que poderiam ser pontos de acesso ao governo. Que poderiam ser 15 mil poupa-tempos. Mas não. A gente prefere pegar o documento principal que a gente tem nesse país e entregar para duas empresas estrangeiras. O nosso ECPF e o SNPJ estão na Serasa Experian e da CertiSign. Eu não sei. Para mim isso não faz o menor sentido. Talvez alguém possa me convencer que isso vale a pena. Eu quero ir num poupa-tempos em São Paulo, eu perco no mínimo 40 minutos para pegar o metrô e chegar lá. Se eu for de moto eu faço em 15, mas daí eu corro o risco de ser atropelado. Tem toda uma série de problemas. Na minha casa tem 5 minutos a pé e eu tenho um cartório. Eu poderia tirar minha carteira de identidade, renovar minha carteira de motorista. Eu poderia usar ele como uma porta de entrada para ter a minha E-identidade. Então nós vamos entrar na segunda era da internet. E para entrar na segunda era da internet, como eu não sou de tecnologia, isso aqui não vai ser uma palestra de tecnologia. A minha área é colaboração. A minha área... Vou dar uma andada. Isso aqui... Vem dessa imagem aqui. Quem já viu isso aqui? Uma, dois, três. Pode levantar a mão, gente. Eu não vou fazer nenhuma pergunta que vale nota. Eu trabalho com isso. Eu analiso isso aqui. Isso aqui o que é? Esse cidadão, chama Paul Barron, foi contratado pelo Departamento de Defesa americana para fazer um estudo na década de 60 sobre qual era a melhor forma de montar um sistema de comunicação que sobrevivesse a um ataque nuclear. Ele falou, olha, é simples. Nós temos três formas. Se a gente olhar esses conjuntos de pontos, são completamente iguais. Esse aqui está aqui. Esse aqui está aqui. Esses dois estão aqui. Aquele lá em cima está lá. Ele fez lá os ensaios matemáticos dele e falou, a gente pode fazer isso de três formas. Uma forma onde eu tenho um centro que comunica com todo mundo, então pode cair uma bomba em qualquer um desses pontos aqui, que a rede está íntegra. mas não pode cair uma bomba aqui. E se cair uma bomba aqui, ferrou. É, não é o melhor. Porque, obviamente, alguém ia falar, então isso aqui vai ser em Washington. Não é um alvo para cair uma bomba, óbvio. Ninguém vai saber que lá vai ser o centro. Então, esse aqui está descartado. A gente pode fazer um negócio descentralizado. Vamos prestar atenção nesse termo. Decentralizado. Eu ouço falar descentralizado para Bitcoin, para blockchain, há pelo menos um ano e meio. Está errado. Decentralizado é isso. Bitcoin não é isso. Blockchain não é isso. Decentralizado a gente podia chamar também de multicentralizado, onde eu pego pequenos centros que se comunicam. Então, se cai uma bomba aqui, esse cara continua comunicando aqui. O máximo que perde se cair aqui, eu perco esses caras. Mas, continua aquele problema da gente ter alguém aqui. A melhor é essa aqui, ó. Todo mundo conversa com todo mundo. Se cair uma bomba e pegar esse cara, a rede continua. Se cair metade desses caras, a rede continua. Enquanto tiver um nó ativo, a comunicação está ativa. E a agência do Departamento de Defesa americana contratou essa topologia e montou um negócio chamado DARPANET. Eu acho que vocês conhecem. Atualmente, ela é chamada de internet. Esse é o padrão da internet. Esse é o padrão do blockchain. Nós estamos falando de um padrão distribuído, onde cada nó entra e sai a hora que quiser. onde eu tiro um minerador da equação e não acontece nada com o sistema. Onde entra um minerador e não acontece nada de diferente no sistema. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema é que isso aqui está flat. Se a gente colocar isso em três dimensões, isso aqui vai virar uma pirâmide. Onde você tem a base da pirâmide, a peonagem, o chefinho, o chefão. Quem conhece isso? A gente muda de nome. Esse cara se chama CEO. Esse cara se chama diretor. Pode ter mais um aqui no menos superintendente, um supervisor. Mas o peão é sempre o peão. Nós somos criados assim. A nossa educação há 400 anos é assim. Nossa forma de fazer negócio é assim. Nós sabemos pensar assim. Nós somos condicionados a pensar assim. A gente fica falando, olha, pílula vermelha, pílula azul, nós estamos na matrix. Nós estamos tudo numa... Não é nada disso. Nós estamos nesse padrão. E a gente não percebe. E nós estamos querendo trabalhar com um negócio que está nesse padrão. Se a gente faz a analogia que eu tenho uma pirâmide e o blockchain é flat, eu estou tentando fazer isso. E não está encaixando. Aí que estão os grandes problemas que a gente está enfrentando. Nós temos que ter duas visões do blockchain. Nós temos que começar a integrar uma visão da eficiência onde a gente faz as coisas certas, onde a gente luta pela sobrevivência, onde a gente corta custos, onde a gente melhora processos. Isso é um processo extremamente linear, excludente. A gente vai tirando coisas que estão carregando aquilo que a gente faz, porque a gente tem que ficar rápido e tem que ficar ágil. Só que é o seguinte. Quando eu estou num meio, ou num mercado, ou numa indústria que está morrendo, se eu for eficiente e levar isso ao limite, eu só estou acelerando a minha morte. Eu estou correndo mais rápido para o meu fim. Quanto mais eficiente eu for num mercado que está morrendo, antes esse mercado vai para o saco. O que é que a gente tem que fazer? Tem que começar a olhar para o lado da eficácia. Eu tenho que começar a fazer as coisas certas. Eu tenho que olhar e falar o que é que eu tenho que mudar agora. Quais são os próximos passos que eu tenho que dar agora? Para que lado eu inovo? Eu tenho que pensar em evolução. Se eu alio sobrevivência e evolução, eu tenho prosperidade. E é por isso que a gente fala que o blockchain vai ser o protocolo da prosperidade. Porque ele vai trazer eficiência. Ele vai trazer eficiência na forma de redução de custo de transação. A teoria da firma do Ronald Kors, em 1930 e alguma coisa, ele fala que a firma só existe porque ela reduz o custo de transação. Em 1930 isso era super certo. Porque ela deu escala, ela juntava tudo no mesmo lugar, os processos aconteciam mais rápido e isso funciona. Em São Paulo, onde eu moro, você juntar tudo num prédio a 150 reais um metro quadrado, você está pegando o teu custo de transação, colocando lá em cima só para a sua empresa existir. Se fizer as pessoas virem duas horas de carro, de trem, do sei o que, tem um custo para você deslocar e colocar as pessoas no mesmo lugar para trabalhar, você está aumentando o custo de transação. A grande empresa monolítica, aquelas grandes sedes, hoje, aumentam o custo de transação, aumentam os processos burocráticos, aumenta o tráfego de papel. O blockchain permite a gente acabar com tudo isso. Permite eu pegar o custo de ter uma conta bancária, que hoje uma tarifa para uma empresa pequena é 60, 70 reais por mês, só para ter um extrato e um cartão de débito e reduzir isso para alguns centavos. Um executivo de um grande banco, não posso falar, porque a turma da Cidade de Deus fica chateada comigo, falou, não, eu não entendo o que o Bradesco tem a ver com isso. Aí eu falei, não, não tem nada a ver mesmo. O que é o blockchain? É um negócio de saldos, crédito, débito, conta corrente, não é o seu negócio. Eu quero falar, ai, caceta. Primeira vez que me explicaram o impacto desse negócio. Mas é isso. Aí todo mundo pode ser bancarizado. Não é culpa do Bradesco que exclui o mercado. Ele não consegue atender mais do que ele atende, porque aí custa mais caro, ele tem prejuízo. E por mais que a gente consiga elaborar pensamentos que a empresa tem um papel social, acionista não gosta da palavra prejuízo. Então a gente tem que diminuir o custo do banco a ponto de as transações bancárias, as tarifas não devem ser grátis. Nós temos que chegar nesse ponto. O blockchain permite a gente chegar nesse ponto. E eu tenho que trabalhar com inovação nos modelos de negócio. Eu preciso olhar os modelos de negócio não da forma hierárquica, da forma descentralizada. Eu tenho que começar a olhar da forma distribuída. E a forma distribuída não tem processos excludentes. Ela só trabalha com inclusão. Eu quero participar disso. Pluga aí. Ah, mas eu não sou igual aos outros. Pluga aí. Quanto mais diverso, melhor. Mais opinião. Nós já sabemos. Na época do crowdsourcing, a gente já descobriu que uma multidão diversa produz melhores soluções do que um grupo de especialistas. Já tem livros e livros. O Shai Bankler e mais uma turma aí escreveu um monte de coisa. Isso na década de 2010, 2011. Se eu tenho diversidade e inclusão, eu vou ter exponencialidade. Eu saio do modelo linear industrial. Eu entro num negócio que o Ray Kurzweil, da Singularity Universe, fala que é a lei dos retornos acelerados. Onde eu tenho um crescimento exponencial em cima do exponencial. Onde o que eu aprendo num processo, eu reaplico para melhorar o processo em si. E a hora que eu faço isso, eu atraio mais talentos e mais investimento de capital. E acelero o desenvolvimento. Isso acontece na computação, isso acontece na vida, isso acontece biologicamente. E aí eu vou entrar numa era de abundância. Era de abundância de recursos, era de abundância de acesso que vai ser permitido por essa tecnologia. Como é que começa isso? Começa na parte de eficiência, o smart contract cuida disso. Ele vai acabar com todos aqueles processos. Eu não conheço, não sei, quem aqui fez faculdade de administração e sonhava trabalhar no contas a pagar? Era isso. Você chegava no momento, filho, o que você quer ser? Pai, eu quero trabalhar na cobrança. Quero trabalhar no faturamento. Não. O cara queria ser CEO. O cara queria ser contador. Ele não quer trabalhar em processos. Isso aqui mata os processos. Isso aqui mata o custo. Isso aqui vai trazer a eficiência. Isso aqui vai trazer eficiência em várias áreas. Desde a mais simples das transações entre peer-to-peer, entre pessoas, até a sociedade autônoma. Ontem a gente entrou numa conversa longa num grupo de pessoas sobre como seria uma comunidade autogovernada. É um smart contract. O dinheiro do imposto entra lá e ele automaticamente distribui para quem vai prestar o serviço. Não tem intermediário. Nós vamos voltar a falar um pouco mais sobre isso mais para frente. E aí isso vai permitir, no lado da eficácia, mudanças sinceras dos modelos de negócio. E aqui eu trouxe três, seis mudanças de negócio que nenhuma delas está falando em meio de pagamento que o blockchain vai permitir. Primeiro, rastreamento de cadeia de suprimento. No BR nós publicamos agora um estudo de caso da Walmart que monitorou duas cadeias de suprimento. Uma de alimentos, de mangas produzidas na América Latina e uma da carne na China. Por que ela fez isso? Primeiro porque a carne na China é um problema seríssimo de fraude que deixa a operação carne fraca aqui no chinelo em termos do que os caras colocam na carne de porco lá. Produto químico, carne de outros animais que não o porco, isso tudo é misturado e eles queriam monitorar isso. Por que eles querem monitorar? Por causa de dois pequenos problemas. Um lote de espinafres passou por uma contaminação de uma bactéria. E isso bloqueou as vendas de espinafre durante 15 dias no Walmart. Até hoje o mercado de produção de espinafre nos Estados Unidos não se recuperou. Porque eles demoram sete dias para identificar o lote que tinha espinafre contaminado e chegar na raiz do problema. Até fazer isso vocês conhecem o americano. Duas pessoas vomitaram com algum negócio e o cara fecha a cadeia inteira, bota o FBI em cima e descobriram que eles não tinham todas as informações. E um lote de mamão veio também contaminado por um produto químico, cento e tantas pessoas foram internadas, uma morreu. Então vocês imaginam tanto de processos e quanto isso custou para a indústria alimentícia americana. Por que? Porque demora entre sete e quinze dias para você checar isso. O blockchain demora dois minutos entre eu localizar um produto contaminado e chegar na raiz do problema e isolar a cadeia inteira, fechar aquele lote de produto em todas as lojas e tirar das prateleiras. Foi isso que aconteceu. Eu posso melhorar as transações de imóveis. Quem já comprou e vendeu o imóvel sabe o parto que é, o número de documentos que você tem que apresentar. E a certidão com o histórico, a matrícula do imóvel. Aí você fala, puxa, como seria legal se o cartório de registro de imóvel registrasse os imóveis no blockchain, que aí eu pegava a matrícula e no blockchain eu consultava tudo o que aconteceu com ele. Bom, no sétimo registro de imóveis em São Paulo é legal, já está fazendo isso. Com uma empresa de Delaware. O Edilson estava aqui, o Edilson já chegou? O Edilson não chegou. Apanhou de cartório durante um monte de tempo. Puta num negócio legal que ele tem. Os cartórios não viram. O cara do Delaware chegou, só que ele nunca falou, nunca botaram na mídia dele falando esse cara vai acabar com os cartórios. Começou a levar os contratos. Não tem nada a ver com Bitcoin, tem a ver com blockchain. Energia distribuída. Quem vai fazer a contabilidade é o blockchain, não é a transação em Bitcoin. Processos de seguro vão ser muito mais transparentes e muito mais seguros. Eficiência e autenticidade. Nós estamos estudando um caso com uma empresa na Inglaterra que vai começar a certificar produtos de práticas sustentáveis ou de comércio justo. Ou seja, a CIA pretende banir o trabalho escravo na cadeia dela. E eles estão estudando isso e querem trazer isso para dentro do varejo. Para acabar aquelas coisas como a gente vê com aquela marca Zara que vira e mexe é acusada de usar trabalho escravo. Pode ser usado para isso. Mas a gente tem uma coisa que a gente tem que mudar. A gente tem que parar e a gente tem que enterrar de vez o termo genérico criptomoeda. Primeiro porque o Banco Central já falou, Bitcoin não é moeda, é tudo criptoativo. Eu vou começar a olhar isso como se fosse um criptoativo. Por quê? Porque ele tem o papel de dinheiro, ele tem o papel de meio de circulação, mas ele tem o papel de equity. ele tem o papel de participação num negócio, em algo. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente pode trabalhar em três categorias. Ok, vamos considerar os caras que só servem para a gente fazer transação, meio de pagamento. Ok, o Bitcoin serve para isso, Litecoin, Zcash, Monero, são excelentes criptomoedas. Esses quatro caras são criptomoedas. Agora, nós temos as criptocomodities que são o quê? Criptoativos emitidos para facilitar as transações nos blockchains onde eles são nativos. O Ethereum é isso. Ele não é uma criptomoeda. Já falamos de cara isso. Ele pode ser feito como participação em alguma coisa. Ele é um token. Ele serve para fazer... O Ether serve para fazer o Ethereum funcionar. E a gente tem uma outra coisa que é o mais interessante, que é responsável por aqueles dois primeiros gráficos que nós vimos ali na frente, que são os criptotokens. A maior parte deles estão sendo emitidos no protocolo ERC20 no Ethereum. É o máximo de tecnologia que eu sei falar até aqui. O que isso significa eu não sei. Mas eu sei que é super fácil abrir uma carteira e digitar o código daquele token e a minha carteira passa a apresentar aquele token lá. Eu achei isso o máximo. Já ensinei um monte de gente a fazer isso, porque a gente tem um criptotoken desses emitidos. e é o cara que vai permitir que a gente dê esse passo. Dê esse passo para um mundo diferente, um formato diferente. Que vai abrir esse tipo de aplicabilidade para o blockchain e para os criptoativos. Quando a gente fala em moedas digitais, eu estou falando só isso aqui. Estou falando de e-commerce, estou falando de transação financeira. Agora, quando eu começo a juntar criptotokens e as criptocomodities, eu posso falar em guardar dados. Eu posso falar de um sistema de saúde unificado onde todos os dados do paciente estão gravados no blockchain e ele cede acesso aos dados para quem precisar. seja o médico, seja o exame, seja para pegar um remédio no SUS, seja para ter um atendimento, seja para validar uma despesa médica e acabar com fraude no seguro de saúde. Eu posso estar falando em todo o universo de securities que está envolvido no investimento em startups. Quando o Dom falou que o investimento, o banco de investimento seria reinventado em 5 anos, ele estava olhando isso. O que ele não imaginava é que o negócio ia fazer e em 4 meses a gente superaria e isso tudo estava implantado. O mercado financeiro é conhecido por enxergar esse tipo de coisa, na hora que entenderam, foi aplicar e fazer rodar. E eu vou poder ter scroll accounts, eu vou poder ter direitos digitais preservados por smart contracts, onde uma música que toca no teu player, se tocar na tua casa ela é grátis e se tocar num bar ela paga para o artista imediatamente o direito autoral. E não é só música. Nós estamos falando de qualquer ativo que pode ser digitalizado ou transformado num arquivo digital. Por exemplo, cerveja. Hoje existem máquinas de cerveja que você pluga um chip com a receita, põe os ingredientes, aperta o play e sai a cerveja lá na ponta. Produz de 20 litros a cada 6 horas até 2 mil, 3 mil, 10 mil litros a cada 6 horas. Então você pode ter um mestre cervejeiro que faz o chip com a receita dele e um smart contract, que você enfia o chip e digita a quantidade na máquina de quantos litros você vai fazer e ele debita a sua carteira e paga o cara. Não estou inventando nada. Essa máquina de cerveja já existe. Estou esperando a cotação chegar em casa. Se faz 20 litros já deu consumo lá em casa. Só eu e a patrô matamos 16 fácil por mês. Então o que a gente olha é o seguinte. Nós vamos ter algumas transformações para a gente ter um mundo próspero. A primeira, eu falo acabar com o engodo das remissões, dos envios e remessas. Não é só isso. Vamos acabar com o que a gente é espoliado pelo sistema financeiro. E eu digo espoliado não é porque a gente é roubado. É porque o sistema é ineficiente. Se eu passar um cartão de crédito para pagar a entrada aqui hoje, vão ter mais ou menos de 5 a 6 empresas envolvidas. A empresa que captura informação do cartão. A empresa que é a adquirente daquela transação. A empresa do cartão de crédito. O banco da empresa de cartão de crédito. O banco do meu cartão. Todo mundo está envolvido nessa cadeia. Alguém conhece algum banco que faz coisa de graça? Se eu tenho 7 caras tomando o que seja 0,5%, já deu quanto? 3,5%. Você conhece algum banco que toma só 0,5%? Imagina, o banqueiro não sai da cama por 0,5%. Então a gente paga uma fortuna. Você vai mandar dinheiro para fora, vai via Western Union, você vai pagar 11% e vai demorar uma semana para o dinheiro chegar lá. Não preciso dizer quanto tempo demora em Bitcoin. Por que o banco fica apavorado? Porque todo mundo já deve ter visto a próxima imagem, mas ela parte dessa aqui. Esse aqui é o site do Wells Fargo Bank, isso é em maio. Eu fui fazer uma palestra, vi uma imagem, então busquei essa que é a imagem anterior. Está aqui todos os serviços do Wells Fargo Bank que ele pode prestar. E aí o engraçadinho pegou e fez isso. Pegou a mesma página e achou logos de startups que prestam o mesmo serviço. Quem acha que o Wells Fargo está dormindo tranquilo? O CEO do Wells Fargo dorme depois de ver essa imagem? O sistema financeiro vai ter que se adequar. E não dá para ele pensar, vou comprar todo mundo e fechar essas empresas. O cara está olhando esse negócio e fala, como é que eu faço para chegar nesse nível? E agora? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma economia colaborativa verdadeira. Economia colaborativa, legal, Uber, legal, Airbnb. Gente, vamos falar sério, eu falo de colaboração, Uber não é colaboração. Uber é uma porra de uma empresa centralizada que toma 20, 25% do coitado do motorista. Está mandando banana, não quer saber para o cliente, não quer saber nada. O conselho removeu o CEO porque achou o cara um canalha. Imagina, uma empresa que remove o fundador e o CEO porque o cara é um canalha. O Steve Jobs era chato, tiraram ele porque era chato e trouxeram ele de volta. Esse cara foi expulso porque ele era insuportável. Ele não tinha padrões éticos para trabalhar. Isso é empresa que a gente fala, legal, o Uber está vindo e vai lá, não está mudando nada. É o mesmo modelo. Airbnb, maior hotel do mundo. Mas continua uma empresa centralizada que leva 20% das transações, 12% do locatário, 8% do locador. Eu sei disso, porque eu tenho imóvel lá no Airbnb, eu administro imóveis no Airbnb, eu sei quanto é que ele toma de tarifa. Ainda fica com o dinheiro parado. Eu já tenho casa alugada para o Natal e o Réveillon, o dinheiro está paradão na conta dele e ele está com o float de 3 meses. Vou ganhar juros? Não vou. E se eu tivesse um negócio que o Dom costuma chamar de Super, o Super Uber, onde eu tenho um aplicativo desenvolvido pela comunidade de motoristas do Uber, onde é tudo peer-to-peer. E esse aplicativo, você fala, mas como é que paga para desenvolver isso? Uma criptomoeda interna. Os desenvolvedores que trabalharem recebem uma criptomoeda que está baseada num modelo de negócio que trabalha com a receita. No peer-to-peer. Pode até ser voluntário. E aí eu tenho um carro autodirigido que nele tem uma carteira. Então o motorista não precisa nem sair de casa, ele só precisa soltar o carro. E aí ele está precisando de grana e ele vende metade do carro. Ele pega a criptomoeda que representa aquele... Olha, eu já usei criptomoeda. Você vê como é difícil o padrão. Ele pega o criptoativo que representa aquele carro e vende uma parte para os amigos dele. Eles fazem uma micro cooperativa. Esse carro vai andando e recebendo pagamento em... Aí é em criptomoeda. No final do dia ele para no posto, abastece, paga o posto e manda o lucro para os donos. A mesma coisa pode acontecer com a AirBnB. Aí não é com o carro, né? Aí você aluga da fechadura. Você paga para a fechadura. E quando você vai lá, apresenta um código, a fechadura lê aquele código e fala assim, você alugou mesmo, abre a porta para você. Na hora que você entrou no imóvel, ela pega o dinheiro que está lá e fala, 150 para a Dona Maria que lavou o banheiro e arrumou tudo e deixou tudo pronto para ele. 200 eu tenho que pagar de condomínio. Mais 50 eu tenho que pagar de IPTU. E o resto eu tenho que dividir para quem são. O administrador desse imóvel e o dono do imóvel. Pô, mas isso aí vai demorar quanto? Eu não sei, chama Slocket o projeto. A AirBnB já encampou isso e ela falou, se eu não fizer isso, alguém vai fazer e eu morro. Então eu vou começar a colocar essa fechadura para vender para os meus locadores. Para o meu processo começar a funcionar. E aí a gente começa na colaboração, porque isso pode ser feito peer-to-peer. Não preciso mais de um intermediário. Não preciso mais ter a empresa do aplicativo. O aplicativo pode ser fundiado via crowdfunding pela comunidade de pessoas que participam daquela rede e ganham daquela rede. Ah, mas isso é um negócio muito louco. É difícil fazer isso. Eu não sei. Conseguiram fazer isso com a Linux Foundation. Não é modelo novo. Não estamos inventando nada. É só pensar de forma distribuída. Não pensar de forma descentralizada. Eu vou poder proteger os direitos por meio de registros imutáveis. Eu vou poder registrar terras. Eu vou poder registrar imóvel. Principalmente em áreas de conflito. Isso aqui já devia estar acontecendo na Venezuela. Não só a Venezuela está trabalhando com Bitcoin. Mas a Venezuela está registrando os imóveis aqui. Porque quando matarem esse Maduro e a turma dele, vai ter que reconstruir todo o sistema de propriedade privada na Venezuela. Não sei se isso é no ano que vem, se é daqui 10 anos, mas isso vai voltar para trás. E como é que se reconstrói um país disso? Já aconteceu em Honduras. Se tivesse um registro desse, seria fácil você recompor a propriedade privada. Vai permitir que a gente monetize os nossos dados. Hoje, a gente não tem acesso a nossos dados. Quem sabe aonde almoçou no dia 5 de maio desse ano? O Google sabe de cada um de vocês. Você já não chegou e o teu celular falou, estou vendo que você está no restaurante e tal. O que você achou disso? Quem não passou por isso ainda? Pode olhar no seu celular. Estou vendo que vocês estão no Hotel Brasil Imperial. O que você acha? Tem estacionamento aí? Ele sabe, está registrado. Você pegar o Google Maps e puxar o seu histórico, dia a dia ele diz por onde você andou. Tem ninguém preocupado com grupo de WhatsApp. O Google Maps não tem senha no seu celular. O WhatsApp você pode até esconder. Se a mulher pegar o Google Maps vai saber onde você andou. Não adianta você ficar falando bobagem. Durante você está fazendo bobagem. É, então. Pois é. Então existe um virtual você que está na internet de que ele é horrível, porque ele sabe a sua vida inteira. Não dá para você brincar de testemunha do juiz Sérgio Moro e falar, eu não lembro onde eu estive. Abre o seu Google Maps aí. Vê aí onde você estava no dia. Oh, não vai dar. Não consigo. Oh, seu juiz, não vou poder fazer isso. Dá o seu celular aí. Vamos ver onde é que o senhor estava nesse dia. Abre o celular do cara da Petrobras. Vamos ver se os dois estavam no mesmo dia, no mesmo lugar. Olha, estavam. Na mesma hora. Está lá. Quem está ganhando dinheiro com isso? É vocês? Não. Vocês estão ganhando um serviço muito meia boca dos prestadores de serviços. Facebook está te dando um serviço e está faturando uma fortuna. Google está te dando um serviço que é melhor que o do Facebook. Mas também está ganhando uma fortuna. E todos os lugares que estão te monitorando estão fazendo isso. Você vai ter acesso a isso. Você vai poder monetizar isso. O cara vai virar e falar, você me dá acesso aos seus dados? Eu te pago tanto. Eu racho a minha receita com você se você deixar eu acessar via sua chave pública esses dados seus. Eu já tenho um comprador para ele. A gente vai poder fazer isso. Eu vou assegurar compensação para quem cria valor. O cara que criou a cerveja, a indústria da música. Na indústria da música nós temos o caso da Imogen Hip, que botou toda a música dela no blockchain com um modelo de negócio no smart contract executável na própria música, por meio de uma carteira chamada Mycelia. Então você, quando ouve a música dela, vem carregado um modelo de negócio. Você vai ouvir em casa, é grátis. Você vai usar ela com fins comerciais, está aqui a regra de pagamento de direito autoral. Mas é só música? Não. Também cerveja, também livro. O livro do Dom Tapscott, nós lançamos o arquivo registrado no blockchain. O arquivo digital. A gente não conseguia imprimir. Agora nós vamos investir em uma estrutura de impressão para os próximos livros. Cada exemplar vem com a hash dele. E quando esse exemplar for vendido, a hash vai ser registrada no blockchain e aquela cópia física do livro vai ser uma cópia única. Então quando aparecer um xerox do meu livro, eu vou saber quem foi o cara que botou aquilo na internet. Não vou fazer absolutamente nada, não precisa nem ficar com medo disso. Mas a gente já sabe de onde vem e vamos fazer o quê? Vamos criar um modelo de negócio que talvez recompense a pirataria. A banda Calypso não fala, vá, pirateie os meus discos, porque aí a turma vai no meu show. Vamos tentar fazer alguma coisa assim, pirateie o meu livro. Aí vocês compram o meu curso. Você vai ler o livro e vai falar, meu, esse blockchain é do cacete, como é que eu aprendo mais? R$ 7,50 por mês. Está aqui uma lista de vídeo, por exemplo. Eu vou reinventar governo e democracia. Eu acho que a gente está em tempos muito bicudos. Esses caras estão matando a pau. A Estônia. Quem já ouviu falar da Estônia? Quem sabe o que a Estônia está fazendo? A Estônia acabou com todos os postos físicos de atendimento ao cidadão. Tudo é feito pela internet. É legal. Gente, isso é legal pra caramba. Porque a Estônia tem a área da Penha em São Paulo. A Barra da Tijuca, no Rio. O tamanho do DF inteiro. E tem a população, metade acho que da DF, de gente educada. É fácil você fazer isso lá. Mas quando você faz isso, ela cria um negócio que chama assim o E-Residente. Onde qualquer um de nós, por 50 dólares, pode virar um cidadão eletrônico estoniano. Uma carteira de identidade e a gente pode abrir empresa. Reconhecer documento. Fazer negócio no mundo inteiro. 50 dólares. 50 dólares é o que você gasta de Xerox para abrir uma empresa em São Paulo. Fora o que você tem que recolher no Banco do Brasil. Fora os 75 dias de encheção de saco até você ter um CNPJ e poder emitir uma nota fiscal. Na Estônia em um dia. Mas a Estônia fica longe. Ele tem aquele sotaquezinho de bandido de filme de Hollywood. É difícil você falar, minha empresa está na Estônia e vem aquele cara com aquela barba, aqueles cabelão assim. Você fala que ele vai puxar uma usa e matar todo mundo. Então tá bom. O governo de Quebec está fazendo isso. E é chique pra caramba. Onde fica a sua startup? Montreal. Subiu em 20% do teu ISO. Só com essa coisa. Aí eu vou no BNDES. O cara fala, mas a CVM vai montar uma regulação. Pra quê? Porque a gente precisa proibir. Proibir o quê? Não, nós não podemos deixar no Brasil fazer isso. Eu faço na Estônia. Eu faço em Quebec. Aliás, o presidente do Canadá é muito mais legal que o presidente daqui. O cara é bonitão. O cara é moderno. A gente não fica lá fora Trudeau. Não tá escrito isso. Outro Trudeau em Montreal. É muito mais legal. Mas daí você não vai poder fazer negócio aqui. Aí eu falei, você tem kit de primeiros socorros no carro? Nos Estados Unidos isso funciona. No Brasil, que nós inventamos uma lei que não pega. Você vem falar pra mim que eu não posso fazer alguma coisa que o governo vai me incomodar? Vocês estão de brincadeira. Nós temos que aprender com esses caras. Nós não temos que proibir o que esses caras estão fazendo. O governo tem que ser assim. O serviço ao cidadão tem que ser todo eletrônico e tem que funcionar. Eu não posso entrar no site da prefeitura de São Paulo às 11h30 da noite e ele falar que o período de atendimento acabou. Eu não tô brincando, gente. Parece que é stand-up, né? Não é stand-up. Eu fui emitir uma nota fiscal. Era sexta-feira, 11h30 da noite. Entrei lá só segunda às 7h da manhã. O que que tem? Eu lanço os dados e tem uma senhorinha lá do outro lado lançando, emitindo a nota fiscal? Não é possível isso. É a prefeitura de São Paulo, gente. Nós não estamos no... Eu não posso falar outro estado, ofende, mas eu ia falar que nós não estamos no Acre, né? Nós não estamos no Amazônia, Roraima. Nós não estamos fora do centro. Nós estamos na prefeitura de São Paulo, com o prefeito deficiência. Como é que pode ter período de atendimento na internet? Tem. Eu vou facilitar a distribuição de dinheiro de ajuda humanitária ou mesmo Bolsa Família? Imagina que o Bolsa Família podia ser um contrato, que o dinheiro cai ali e não passa por nenhuma instância para distribuir e vai parar direto no cartão dos caras. Imagina que não é o prefeito da cidade que diz que o cara precisa, mas a comunidade onde ele está inserido. E aí a gente não vai mais pegar funcionário público, prefeitura, com seis cartões em nome dele. Quanto nós não vamos aumentar o alcance do Bolsa Família com o mesmo dinheiro? E eu não preciso falar de crise de legitimidade. A única coisa que não me deixa absolutamente deprimido pela situação no Brasil é que eu olho para os Estados Unidos. e eu olho e falo, puta, o Bush e o Obama estão contra o cara. Qualquer coisa que tem o Bush e o Obama do mesmo lado é porque a coisa está realmente feia. Nós já estamos torcendo para o gordinho louco na Coreia do Norte. Joga logo uma bomba em Washington no dia que o cara está lá, pelo amor de Deus. Faz um serviço para a humanidade, não fica ameaçando, desgraçado. Derruba logo o avião do cara e vamos partir para outra. Aí a gente deixa você em paz. Cumpre as suas ameaças. Mas nós estamos aí, nós vamos ter um poder de voto. Não estou falando que todo dia no Jornal Nacional nós vamos votar em alguma coisa. Mas nós vamos parar com essa coisa de Facebook ficar replicando notícia velha que a urna eletrônica não funciona. A gente já sabe que ela não funciona. O sistema era assim também. No passado o cara chegava com a cédula, lá o coronel entregava a cédula dobradinha e ele jogava. Em quem o senhor votou? Eu não sei, o voto é secreto. Como é que eu vou saber em quem eu votei? Eu já recebi isso, pronto. Continua a mesma coisa, mas isso aqui vai dar um pouco mais de legitimidade. Vai permitir que a gente vote em alguns projetos. Vai permitir que a gente consiga se organizar melhor. Vai permitir que a gente registre um partido que não tenha assinaturas falsas das pessoas. Como nós já vimos vários processos onde o cartorário descobriu que ele tinha assinado o negócio e ele não sabia que aquilo estava acontecendo. E aí a gente entra no que nos interessa que é a era de ouro do empreendedorismo. O famoso ICO que a gente ainda fica ouvindo é pirâmide, é esquema. O presidente do Banco Central vem e abre a boca só para a gente saber que mais um cara que não sabe o que está fazendo nesse mundo. Puta, eu achava que o cara era bom. Aí o cara fala aquilo que ele falou essa semana. Eu acho, oi. Posso? Não, peraí, andei. Depois eu disponibilizo isso para vocês, fica tranquilo, não precisa. Obviamente você não vai enxergar a porra nenhuma que você fotografou. Esquece. Talvez eu sei que você é mais novo que eu, mas eu nem perco mais meu tempo porque depois eu não enxergo a foto. Vou ter que imprimir ela. Oi? Registro slide do blockchain. Olha aí, que boa. Eu tenho um problema com esse termo. Vocês já devem saber por quê. O que me incomoda nele? Primeiro que não é coin, então a gente vai chamar ITO, Initial Token Offer. Ou ICO, de Initial Contract Offer. E eu tenho um problema muito maior com isso. Porque o princípio disso é encaixar o velho no novo. A gente pegou o IPO, que é uma estrutura hierárquica, e estamos tentando fazê-la de forma distribuída. Eu estou pegando o velho modelo e aplicando no novo. Na Bíblia já diz que isso não funciona. Está lá. Não coloca vinho novo em odre velho. Os odres vão se romper e você vai perder o vinho. Pode procurar. Não me lembro mais qual é a passagem, porque eu sou um péssimo evangélico, mas está escrito lá. Essas passagens de vinho eu guardo bem. A gente não pode fazer isso. Isso é modelo velho em cima do novo. Me explica onde faz sentido eu emitir um token que eu confio a minha vida, a minha startup está naquele token. O meu negócio. O que eu quero fazer para salvar o mundo, para ganhar dinheiro, para sustentar minha família e todo mundo que está comigo. É a coisa que eu mais prezo é aquela startup que está naquele token. E vou trocar isso por real? Onde faz sentido isso? Ah, calma. Mas você precisa de real para pagar as pessoas que vão trabalhar para você. Ah, então eu vou pegar isso, vou transformar em uma moeda de um cara que não acredita no meu projeto e vou pagar ele antecipado para ele trabalhar para mim? se tecnologia, se desenvolvedor não fosse a mesma coisa que eu já ouço caras que trabalham com desenvolvimento falar trabalhar com equipe desenvolvedora que nem você gerenciar gato. Você manda e ele não te obedece. Não fosse assim, eu até falava tudo bem, a CLT funciona, mas nós sabemos exatamente o que isso quer dizer. A CLT não funciona, é um péssimo modelo e atrasa todo o seu desenvolvimento. Por que eu não posso dar essa moeda que eu acredito tanto para o cara? Ah, mas aí o cara vai comer como? Ele vende para alguém. Eu não preciso vender e colocar esse dinheiro parado na frente. Primeiro, porque vamos fazer um exercício. Vamos imaginar que nós temos todos 30 anos de idade, solteiros. Temos uma ideia que a gente acha que é puta genial, escrevemos 10 páginas de papel, publicamos isso na internet e em 30 dias nós temos 50 milhões de dólares no banco. No dia que você fecha recebe os 50 milhões de dólares, o que é que vocês fariam nessa situação? Eu faria uma festa, óbvio que eu faria uma festa. Com champanhe cristal. Não ia ter garrafa cheia por seis meses no escritório e eu ia sair visitando o mundo para ver quem está fazendo coisa igual. Eu não sei, na faculdade de administração que eu fiz o meu mestrado, isso é uma péssima técnica de gestão. Você encaçapar uma grana, deixá-la parada, atrasar todo o teu cronograma de desenvolvimento, fazer festa e sair viajando e torrando metade dessa grana. É óbvio que isso não vai dar certo. É óbvio que isso não vai funcionar. É óbvio que existem outros modelos. Mas a gente está fazendo igual o que foi feito. Quando esse cara aqui começou a falar eu sou uma organização autônoma distribuída. Primeiro o cara não sabe o que é distribuído. A primeira coisa que ele fez foi botar todo o dinheiro num contrato bem no centro da organização. Aí eu fui numa palestra e o rapaz fala nós tiramos as pessoas do centro, nós deixamos um contrato. Ah, tá bom. Você tirou o seu Zé da portaria e botou um porteiro eletrônico. A portaria está lá. O centro está lá. Precisava de uma decisão colegiada. Precisava votar o que vai fazer com aquele dinheiro. Precisava chegar num consenso. Precisou criar uma estrutura de poder pra gerenciar aquilo. Qual foi o resultado? Um cara leu o contrato e levou metade do dinheiro antes que pegassem ele. Quase acabou com o Ethereum essa brincadeira. Porra, mas você também é um puta de um chato. Você é um pentelho. Você nem fica inventando essas coisas. Como é que você faria? Um mês antes disso nós fizemos isso. Eu falo nós porque eu e o Oswaldo Oliveira meus sócios nós criamos uma DAO de verdade. e não fui eu que estou falando isso. Isso aqui não é egolatria minha. Isso aí é o Michael Casey, autor do livro A Era da Criptomoeda falou, vocês são a verdadeira DAO. Nós criamos uma organização nós criamos uma organização que ela é totalmente distribuída. Ela não tem nem CNPJ. Cada um tem o seu. Ou CNPJ, ou seu CPF. Cada um entra como a sua própria pessoa jurídica. ela é inclusiva. Todo mundo pode participar. Não tem cadeia de comando e controle. Se você chegar lá e procurar o síndico alguém vai virar para o celular. Tim Maia morreu. Não tem centro. Não tem ninguém que decide. Não tem um orçamento. O dinheiro não está num fundo. O dinheiro não está parado. Não captamos dinheiro para botar lá. Não tem decisão colegiada. Só decisão individual. Não tem troca. Não tem negociação. Só distribuição de receita. Você entrou, você passa a fazer parte da distribuição. Você não tem que dar nada em troca. Não tem processo seletivo. Porque processo seletivo você exclui. Você define um padrão e você se fecha para a diversidade. Vocês lembram o slide da eficácia. Eu falava em inclusão e diversidade. Não tem custo fixo. Porque ela não tem escritório. Tudo é feito via crowdfunding. Se decidir fazer. Então não tem que pagar aluguel. Não tem que pagar infraestrutura. As plataformas estão distribuídas. Não tem propriedade. Só tem acesso. Se eu não tenho orçamento. Eu não corro o risco de falar. Vou comprar algo. Vou imobilizar o capital. Não. Eu vou gastar em ter acesso. Eu preciso de alguma coisa. Eu busco acesso. Eu não preciso ser dono dela. Eu preciso estar trabalhando com isso. Aí todo mundo fala. Isso aí não vai funcionar. Não é possível isso funcionar. Claro que é possível. Começou aqui. Eu tomei uma decisão individual. Fui ao Rio de Janeiro e comprei o direito autoral do livro. Nós tínhamos uma missão de criptomoedas. E aí sim. Era na época criptomoedas. Que era no blockchain do Bitcoin. Agora ele foi transferido para o Ethereum. E nós com essas criptomoedas pagamos uma equipe de mais ou menos 50 pessoas. que traduziram colaborativamente esse livro. E aí o sindicato dos tradutores quer que eu morra de hemorroida. Os caras estão fazendo voodoo comigo. Eu não peguei nenhum tradutor juramentado. Dois não falavam inglês. E ajudavam a traduzir. Nenhum deles sabia o que era o blockchain. E essas 50 pessoas traduziram esse livro. A gente fez junto com a editora do Senai. Porque a gente não sabia como pegar aquele numerozinho que vem embaixo do livro. O código ISBN. Nós não sabíamos como fazer isso. Então nós nos juntamos com a gráfica do Senai. E eles ajudaram a gente no processo. Mas não interviram no processo. A gráfica do Senai falou. Olha, foi uma das melhores traduções que eu já vi. E aí nós conversamos para eles. Olha, tinha dois caras que não falavam inglês. Ninguém sabia o que era blockchain. Nenhum deles era profissional. Na diagramação a gente tinha três designers e oito jornalistas. Os caras perguntaram. Quantas revisões vocês fizeram? A gente costuma fazer três. Eu falei, sei lá, uns 17, 20. Como assim 20? Era revisto. O cara traduzia errado. Alguém lia, ia lá e corrigia. Aí você via, porque a plataforma que nós pegamos registrava tudo isso. E a gente via que tinha gente editando a tradução do outro. Como o trabalho era medido por palavra traduzida ou editada, a gente conseguiu medir o trabalho. Então a gente falou. Olha, nós temos tanto para pagar para vocês. Se vocês forem eficientes, vocês vão trabalhar menos e vão receber mais. Quem for ineficiente, o trabalho vai ser diluído. E se precisar ser corrigido, quem corrigiu vai ganhar a sua parte. Então cada um recebeu até a oitava, a casa decimal, vai tomar a sua participação na receita do livro. Porque agora que ele está no smart contract, cada livro vendido é depositado num contrato e distribuído para quem participou da cadeia. Quando eu contei isso para o Dom, ele quase teve um troço. Porque a Penguin tinha dito que não era para vender o livro para ela. Ele virou e falou. Esses caras são malucos. Eu acho que eles vão fazer uma coisa legal lá no Brasil. Porque o Brasil tem que pedalar mais. A coisa lá é mais difícil. É melhor a gente deixar a inovação. Então é um livro que virou um case. Por quê? O primeiro livro dele que está registrado no blockchain, cada cópia é vendida. Pela OriginalMai. Fizemos um contrato com o Edilson e com o Safiri, quando ele estava lá na época. E registramos todos os arquivos digitais. Ele vem com a hash impressa no PDF. Segundo, porque a gente fez tudo baseado em criptomoedas. E pagamos e hoje ele é um modelo de negócio. Ele é tanto um modelo de negócio, que o Michael Casey, quando ficou sabendo, deu os direitos autorais da era da criptomoedas e da Machine of Truth, que vai ser lançado em janeiro. Nós só não vamos lançar junto, porque janeiro não se faz nada no Brasil. Então nós vamos lançar em março. Andrés Antonopoulos entregou a internet do dinheiro para a gente. Nós estamos terminando a edição da Reinventing Organizations, que é um livro sobre organizações muito conceitado. Tem toda uma comunidade em volta disso. É óbvio que a gente vai ter problemas. É óbvio que a gente vai ter problemas. É óbvio que nós temos problemas de escalabilidade. Nós temos uma série de coisas. Mas é o que eu falei ontem. Quem teve problema de armazenamento no Gmail? Quando ele saiu, você teve? Você fala tudo isso? Você troca tanto e-mail assim? Já estourou? Você estourou várias vezes. Mas é sempre 15 GB? Não, porque já foi 7. Já foi 1. E a turma falava, isso aí não vai dar. 1 é pouco. Hoje é 15 e a gente nem se toca. Um dia eu tomei um susto. Eu já fui distribuidor do Google. A última vez que eu tinha olhado era 7. De repente eu olhei e falei, porra, já tem 15. Então nós não temos problema de escalabilidade. Ainda. Mas ele vai ser resolvido. Por quê? Porque todo mundo já sabe que tem esses problemas. Todo mundo já sabe que a gente vai ter isso daqui. Tirando isso aqui, que isso aqui é balela. A gente sabe quais são os problemas reais e nós estamos endereçando. E nós vamos resolver. O John Kennedy falou, nós escolhemos ir para a lua porque é difícil. Nós estamos nisso porque é difícil. Porque vai ser legal a gente resolver isso. E quando a gente resolver isso, a gente vai ter um mundo melhor. O que a gente precisa, hoje, não é de tecnologia. O que a gente precisa é a gente entender que nós estamos sob um paradigma. Nós temos que fazer uma quebra de paradigma. E esse paradigma parte de uma mentalidade. A mentalidade que nós fomos educados é descentralizada. E nós precisamos passar a pensar de forma distribuída. Essa é a primeira missão. E a primeira missão é, reconhecendo que nós estamos de forma descentralizada, a gente fazer um esforço e olhar como é que eu faço isso de forma diferente. Como é que eu faço isso sem nomear uma CVM, sem nomear uma central? Como é que eu implanto alguma coisa sem pensar o que o MEC vai falar? A gente estava falando sobre registro de diplomas há dois dias atrás. E o cara chegou à primeira pergunta. Você já levou isso para o MEC? Ele falou, não, mas nós vamos levar no MEC. Para quê? Ele acabou de dizer que o mercadante tentou fazer isso, na época dele, um banco central de validação de diploma. E não deu certo. Não sabem por quê. Por causa do nome, central. A hora que você centralizou, cai uma bomba, perde tudo. Mas nós sabemos que projeto que só o governo está envolvido, ele é mais lento. Não por ineficiência, porque a legislação é lenta, os processos são lentos, uma licitação é lenta. É difícil. Agora, se você fizesse de forma distribuída, onde cada universidade é um nó, onde cada associação, conselho, federação é um nó que reconhece aquele diploma, você não precisava do MEC. O MEC só precisava puxar a lista e ir olhando quem é que está envolvido. A credibilidade é da rede. Aliás, a credibilidade já é da rede. Para quê que você precisa de um diploma? Efetivamente. Para quem sabe para que serve um diploma? Com firma reconhecida, com selinho. Para pendurar na parede ou para entregar no RH. Certo? Quem reconhece é quem está contratando. E a tua comunidade quando vai te contratar? O que vale? O diploma assinado ou a opinião da comunidade sobre você? Quem já foi num curso ou faculdade de especialista em organizações em rede? Quem já viu isso? Quem já viu um cara dizer que ele é especialista em organizações em rede? Tem pelo menos o Augusto de Franco. Nós reconhecemos o cara. Ele cobra sete pau uma palestra e a gente paga. Ele precisa de um diploma? Não precisa. O blockchain permite reconhecimento. O MIT já está estudando isso. O diploma dado pela comunidade. Esse é o poder que todos nós temos na mão. O que a gente precisa é reconhecer que a gente está num paradigma que impede a gente de ver isso. Que impede a gente de saber que nós temos o poder. E a gente pensa, quem vai ser o responsável? Tim Maia, cadê você? Cadê o síndico? Não tem a entidade. A entidade somos nós. E o blockchain permite, por meio de criptotokens, cryptocurrencies ou criptocomodities, da gente poder organizar isso. E aí a gente vai poder exercer o nosso direito universal de se fuder sozinho. Nós vamos tomar a decisão sozinho. Eu vou botar dinheiro no ICO, mas eu vou ter que ter a responsabilidade, porque o Homem-Aranha já falava isso. Com grande poder vem grande responsabilidade. De entender o white paper. Eu não posso chegar e falar, CVM, esse white paper aqui é legal, me ajuda, porque eu não sei investir. Eu quero saber se essa moeda é legal. E a CVM ou qualquer outro cara vai falar, não, isso aqui seguiu as melhores práticas. Esse negócio está bem escrito. Isso é quase igual a uma ação da JBS. Pode comprar. Não tem insider information. O cara não está preso. Olha que legal. Mas a gente vai ter que tomar isso para nós. Nós vamos ter que amadurecer. Nós vamos ter que crescer. É legal ser distribuído? É. Mas vem uma carga, vem um fardo. Que a gente vai precisar de experiência. E experiência, infelizmente, desculpe o termo, é um remédio administrado via anal. Dói. A gente só aprende errando. Eu tenho mais experiência porque eu apanhei mais. Então, eu não ponho dinheiro em qualquer ICO. Eu pego o ICO e olho. Uma vez me mandaram, olha esse ICO, o que você acha? Era um ICO sobre prostituição. Eu falei, sério? Você quer a minha opinião? Ele falou, quero. 50% dos países do mundo isso é crime e alguns pena capital. Os que não é crime, lucrar com isso é crime. Como o Brasil. Você quer botar o seu dinheiro nisso? Você é um cafetão digital? Eu não pensei desse jeito. Eu estava só olhando o lucro. Então, vai vender cocaína. É mais rápido, mais fácil, dá dinheiro mais simples. Você fica dono de uma comunidade no Rio. É muito mais legal do que você se meter com isso. Eu acho que eu preciso ler melhor esses negócios. Claro, você precisa ler melhor esses negócios. Ou você vai tomar uma enrabada pedagógica. Você vai botar o seu dinheiro e, na pior das hipóteses, você vai perder ele. Ou você vai preso. Mas é isso que está acontecendo. Então, desculpem os termos, mas eu sou professor universitário, dei aula na faculdade na Grande São Paulo. Às vezes a gente faz isso porque eu sei que a pessoa lembra e fala, experiência, deixa eu ler isso aqui melhor. Sempre vai lembrar da piadinha. Isso aqui é uma palestra stand-up. Mas é isso que eu vim trazer para vocês. O blockchain é muito mais. Muito mais. A gente tem que erguer as homenagens ao Bitcoin, ao Satoshi, todo mundo que está envolvido nisso. A comunidade toda. E quando todo mundo fala, mas você não se irrita com a especulação que está em volta da moeda? Eu falo, como irrita? O especulador é o cara que dá liquidez para a moeda. O especulador é que faz o Bitcoin dar certo. Quando eu vendo um livro nos Estados Unidos, recebo sete Bitcoins e na Foxbit, duas horas depois, se transformou num dock no Bradesco, eu dou graças a Deus que tem gente trabalhando com essa moeda. Que bom que tem um robozinho olhando isso e operando e transformando aquilo no que eu preciso para pagar a minha conta. Porque a droga do Bradesco não aceita Bitcoin para pagar boleto. É um saco isso. Já tentei. A Penguin não aceitou. Tive que mandar Bitcoin para a Bitwala, a Bitwala transferiu para a Penguin. A hora que eu puder fazer o pagamento em Bitcoin, vai ser ótimo. Talvez a gente não precise do ex-speculador. Mas hoje, agradeço a todos vocês que operam Bitcoin, Monero, Ether, que vocês fazem isso dar certo. Vocês são a parte que sustenta. Mas vamos olhar um pouco mais além da moeda. Vamos olhar o que o blockchain pode representar. Vamos olhar para o que esses criptotokens podem representar. Primeiro, mais ativo para vocês negociarem. E ativos que estão lastreados não num algoritmo, mas numa fonte de receita. Num imóvel. Num metro quadrado em São Paulo. Ou num boi. Num cavalo premiado. Ou numa obra de arte. Ou numa música. Ou num livro. Ou numa cerveja. Com um modelo de receita que paga dividendo. Então, você está tradando a moeda, mas está ganhando dividendo. Nós começamos agora uma iniciativa distribuída porque nós temos a nossa própria moeda. O Prosper, da Prospera, que financiou o livro. Onde você vai poder tomar empréstimo com garantia em Prosper. O Prosper está dando 2,6% ao mês. Ele varia as negociações entre R$ 1.000 e R$ 1.500 cada um. Se eu tomar um empréstimo de R$ 1.000 e der 2 Prospera em garantia, ele vai dar 5% de dividendo na mão do cara. Metade paga juros, metade já paga o principal. É uma forma de você pegar dinheiro emprestado, deixa o Prospera em garantia. Quando você for pagar o empréstimo, você deve menos. Quem já pagou o empréstimo que devia menos do que tomou aqui? De forma legal, de forma legal. Aí perguntaram para mim, mas o que o Banco Central vai fazer? Não sei, é peer-to-peer. A gente vai colocar a lista de quem está emprestando, o contato do cara em um modelo de contrato de mútuo e se vira. Aí quanto você ganha com isso? Eu não ganho nada, não estou emprestando. Não estou tomando emprestado. Quando eu for tomar emprestado, eu vou ganhar um. Mas eu só estou colocando para a comunidade usar. Isso vai dar liquidez na moeda, isso vai girar, isso vai permitir que as pessoas façam negócio. Aí você fala, mas o blockchain permite isso? Só o blockchain permite isso. Vai permitir a gente fazer as coisas sem o intermediário. E aí pedala Robinho. Não tem mais excluídos, porque nós vamos definir o game. O game é nosso. Nós vamos chegar no campinho com a nossa bola e falar, agora o jogo é meu. Não vou mais ficar dependendo, ficar aqui do lado de fora. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Não, não, não. Minha bola é essa aqui. Quem quer jogar comigo? Vai ser assim. Gente, meus contatos estão aqui. Quando eu não estou acessível é porque ou eu estou dirigindo ou eu estou dormindo. Por favor, não insistam nesses horários. Vocês ou me matam ou a minha mulher me mata. Eu começar a atender a uma, duas horas da manhã. Mas estou sempre à disposição. Quem quiser saber mais, eu vou ter que sair correndo, porque hoje eu tenho um jantar com o Dom Tapscott em São Paulo. Vou agradecer a organização por ter deixado eu falar antes. E vou agradecer ao palestrante anterior que me deu esse espaço de tempo, que eu quase estourei aqui. Obrigado, gente. Aplausos. 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 Aplausos.